Olá, tudo bom e você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B e bem-vindos ao curso de loja virtual. Na aula de hoje eu vou ensinar pra você como colocar barra degradê no rodapé da sua loja. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal pra estar apoiando o nosso curso. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é acessar o painel administrativo do WordPress, então já estou com o meu painel. Em seguida, nós iremos no lado esquerdo, no menu lateral, e nós vamos vir na opção chamada aparência. Então basta clicar e ao clicar será aberto a página de temas. E a configuração que nós vamos fazer nesse vídeo vai ser no tema Astra. Então o que eu vou estar utilizando aqui é pro tema Astra, caso do seu lado você utilize outro tema. O jeito de fazer a configuração pode ser um pouco diferente, pois cada tema pode mudar. Mas então aqui nesse caso vamos utilizar o tema Astra de exemplo. Nós iremos então no tema no lado da direita e clicar em personalizar. Será então aberto a página de personalização do nosso tema. E o que nós iremos fazer é vir no lado esquerdo, no menu lateral, até abaixo na opção escrito CSS adicional. Vamos clicar. E aqui então vai ter a página pra gente poder adicionar um CSS ao nosso site WordPress. E tudo que for feito aqui, o CSS é aquele arquivo pra modificar o estilo do nosso site. E tudo que for feito aqui vai ser válido para todas as páginas do nosso site. E o que nós iremos fazer agora é acessar a página do site hostube.net. O link dessa página já vai estar aí na descrição. Onde aqui é o código da barra degradê do rodapé no WordPress. Então aqui vai ter um script, então você vai simplesmente vir e clicar no botão clique aqui para copiar o script. Você vai clicar, o script vai ser copiado para o seu CTRL C. Basta voltar no WordPress e no campo de CSS adicional basta dar CTRL V para colar. Após você adicionar, podemos descer no nosso rodapé. E você vai ver que a barra degradê já foi adicionada com sucesso no nosso rodapé. Então já vai mostrar a minha barra degradê. Aqui a cor dela está conforme como se fosse um arco-íris. Porém você pode colocar a cor que quiser. E para você alterar a cor, você vai acessar novamente o site do hostube.net. E acima tem a opção site para alterar a cor degradê. E você vai clicar no link para entrar. Seremos então redirecionados para o site cssgradient.io Onde aqui a gente pode montar o nosso degradê de conforme a gente vai querer utilizar lá na barra. Então aqui você vai ter o campo das imagens e pode colocar o degradê como você quiser. Cada barrinha dessa vai ser a alteração de uma cor. E você pode remover a barrinha. Pode adicionar novas barrinhas. Então basta você colocar e selecionar a cor que desejar. Então por exemplo, eu vou deixar esse degradê como está aqui. Claro, ele não combina do seu lado. Você vai escolher um degradê que combine mais. Isso aqui é apenas um exemplo. E após depois você selecionar a cor do degradê que desejar. Escolher a tonalidade. Botar todas as cores que você preferir. Abaixo ele então vai gerar um código css. E o que você vai fazer? Na primeira linha desse código vai chamar apenas background. Depois rgb. E na segunda linha vai ter o background. E depois linear traço gradient. Então o que a gente vai fazer é vir no começo da segunda linha do background. E selecionar até o fim da linha. E após selecionar basta dar um ctrl c para copiar. E após copiar você pode voltar para o wordpress. E aqui para alterar a cor nós vamos vir no meio. Onde vai ter separado o código da cor. Onde está aqui background linear traço gradient. Uma linha acima está vazia e uma linha abaixo também. Se a gente clicar na palavra background vai selecionar todo o código. Então você vai selecionar todo o código referente ao background. Vai apagar. Vai ficar então uma linha em branco. E você vai dar ctrl v para colar a nova cor que você copiou lá do site css gradient. E vai ficar então a cor conforme você criou lá no site gradient. Então vai ficar a cor que você desejar. No meu caso eu vou dar um ctrl z que eu quero a cor do arco-íris. Porém você pode colocar a cor que preferir. E depois de alterar e adicionar a barra degradando no nosso rodapé. Basta salvar a alteração. Então para salvar nós vamos acima no lado da esquerda. E clicar no botão publicar. Prontinho. Agora foi publicado com sucesso. E a barra degradê já está no seu site. Se acessarmos o nosso site. E vir até a parte do rodapé. Vai aparecer a barra degradê corretamente. Aqui no nosso site. Então essa foi a aula. Eu espero que essa aula tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou e você quiser contribuir aqui com o canal e aqui com o curso. Basta você clicar no botão abaixo. Valeu demais. E fazer qualquer contribuição. Qualquer valor será de muita ajuda para continuarmos o nosso projeto. Nos vemos na próxima aula. E tchau. Tchau. Tchau.